Olá pessoal, tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje Sim, eu estou na mesma maquiagem, com o mesmo cenário Estou, porque estou gravando tudo no mesmo dia, entendeu? Mas aí, vocês já sabem disso mesmo, então ninguém nem liga mais, não é mesmo? Antes da gente começar esse vídeo, tu já clica no gostei pra ajudar a amiga aqui E por que, né gente? Assim, os vídeos são preparados com muito carinho Então tu já garante o meu like pra ajudar no crescimento deste canal Se inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui E me acompanhe nas redes sociais Eu estou do Letícia Rodrigues Blog, passa lá que eu estou te esperando E o tema deste vídeo, como vocês viram aí, né gente? É um top 5 de paletinhas baratinhas nacionais Que assim, gente, eu acho que vale a pena investir A ideia deste vídeo é ajudar você que não tem muita maquiagem Ou que tem vontade de comprar alguma coisinha baratinha E fica na dúvida com tantas opções que tem no mercado Eu separei 5 paletas que atingem aí a várias coisas Pra que vocês ainda não querem, tipo, montar um kit assim, sabe? Baratinho, que funcione e muito bom Coloquei essa pequena presilha porque a franja tava caindo E tava me incomodando, não estava gostando Deixa eu ficar a testa aqui aparecendo Mas estava me incomodando, então tirei ela Vamos começar, gente, o nosso top 5 com um produto de pele, né? Uma paleta de pele E é uma paleta muito incrível, muito, muito boa mesmo Que é essa paletona aqui da Ruby Rose Gente, essa paleta aqui, ela é maravilhosa Eu sei que vai ter algumas pessoas que vão falar Mas Letícia, ela não é tão baratinha assim Ela tem uma média de preço, gente, de 35 até 50 reais Dependendo de onde você vai comprar Mas por que eu acho que ela vale super a pena E eu enquadrei ela no baratinho? Primeiro porque a gente não tem nenhuma outra marca nacional baratinha que traga E a Ruby Rose trouxe essa, né? Inclusive, eu acho que nem tem outra assim que seja tão boa quanto essa aqui É... E também, gente, porque apesar de ser esse preço A gente tem muito produto nessa paleta, tá? E ela realmente vale o investimento O pó é muito bom Ela é toda em pó, tá, gente? Não tem nada cremoso aqui, é tudo em pó Aqui a gente tem tons clarinhos, tons médios e tons escuros Então a gente atende aí a muitas peles, a muitas meninas Aqui a gente ainda tem um iluminador maravilhoso Iluminador meio bronze, né? E ele é muito, muito bonito Os tons são muito usáveis E o mais legal dessa paleta É que se você tem dificuldade também em achar o pó ideal pro seu tom de pele Aqui você misturando, você chega ao seu pó ideal E também, gente Por exemplo, hoje eu tô com a pele muito clarinha Porque eu não tô pegando muito sol Então eu tenho um tom de pó Se amanhã eu fui, peguei um bronzeado Mudei a cor da pele, né? Por causa do bronzeado Eu tenho outra tonalidade e atinge a minha pele Não fico, sabe? Quando a gente tá bronzeado Aí vai passar a nossa base que fica muito clara Nosso pó que fica muito claro e nada combina Aqui você tem esses tons todos que combinam E atingem aí a muitas meninas Então é uma das paletas mais incríveis, assim, que a Ruby Rose lançou E foi há bastante tempo já, né? Ela já tá no mercado há um tempo considerável E eu acho ela muito, muito boa mesmo Ainda falando de pele nesse nosso top 5, gente A gente vai ter uma outra paleta da Ruby Rose Vamos sim, gente Por quê? Primeiro que a Ruby Rose, ela tem bastante produto no mercado Bastante paleta Esse vídeo não é patrocinado Eu gostaria? Eu gostaria Mas eu não sei o que acontece Se o pessoal da Ruby Rose não me nota Nunca querem nada comigo Mas mesmo assim eu vou continuar falando Porque o produto é bom Então eu tenho que falar, né, gente? Nem todos são tão bons Mas esse aqui é Que é uma paleta que eu já até trouxe resenha comparativa Com uma da Benefit pra vocês Que é a Tick Play Essa paletinha aqui Ela é super completinha, gente Ela é cartonada Ela tem um em mim aqui Maravilhoso E ela, gente Vem, ó Seis tonalidades A gente tem aqui dois tons de contorno Tem blushes E tem esse iluminador rosado maravilhoso Que inclusive É o que eu estou usando hoje, migas É o que eu estou usando Arrasei nesse iluminador Inclusive eu uso muito ele E no meu dia a dia também, tá, gente? É E ele também tá aqui no cancinho interno dos meus olhos É porque ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Eu adoro Então eu uso muito Esses blushes têm tons muito legais São muito bonitos Os contornos são muito maravilhosos Eles ficam super bem na pele E combina, gente, com muitos tons também Eles têm uma tonalidade muito boa E a duração também, gente Porque eu tenho usado direto, direto, direto E... Assim, ainda tem muito produto aqui Então eu gostei muito E essa paleta é super baratinha também É óbvio que eu não vou lembrar o preço, gente De tudo Mas tudo que estiver resenha aqui no canal Eu deixo linkado aqui É... Pra vocês poderem assistir com mais detalhes E verem quantas paletas são legais, tá? De olhos, né, gente? É claro que eu tinha que separar aí Algumas opções que eu encontro E que eu amo A primeira delas, gente Que eu já falei aqui no canal algumas vezes E que eu amo demais, assim Pra mim ela é uma das mais completas Que a gente tem nacional no momento Que é essa aqui da Belly Angel Essa paleta aqui Ela tem vários tons, né? Quentes, tons marrons Eu gosto bastante Inclusive tem alguns Que eu confesso pra vocês Que são muito parecidos E eu até falei isso na resenha Quando eu fiz Olha, mas ela tem Muitas tonalidades incríveis Tem amarelinho Tem clarinho Tem muitos marrons É muito legal pra quem tá começando Porque ela esfuma bem, tá, gente? Eu acho que a qualidade dessa paleta aqui É boa por ser baratinha Ela é uma paleta realmente muito em conta E vem muitos tons usáveis Inclusive pro dia a dia Então você pode estar usando aí No seu dia a dia tranquilamente E pra treinar também Porque ela esfuma muito bem Eu gostei muito Eu gosto muito dela Eu uso muito Ela fica agora em cima da minha pentejadeira ali Porque eu tenho usado praticamente todos os dias Então eu já aderi ela ali Que fica mais fácil pra pegar, sabe? Porque ela é muito, muito boa Baratex E ela tem... Deixa eu ver aqui se eu... Acho, mas acho que são 28 ou 32 tons Eu não me lembro Mas eu tenho a resenha dela completa Aqui no canal também, gente Então eu vou deixar aqui também pra vocês E ela é maravilhosa Vale realmente o investimento E todos os tons são opacos O que é ótimo, né? Pra quem tá começando aí Que é uma paleta toda neutra É... Toda opaca É realmente muito, muito boa Uma outra paleta também de olhos baratinha Que eu amo Eu não vivo sem, gente É a Rose Gold Palette Da Ruby Rose Ela vem com 12 sombras Essa paletinha aqui A minha já tá até gasta, gente Porque eu uso mesmo, assim Eu uso, sabe? Ela não fica ali guardada, não Eu uso muito Ela tem tons mais quentes Que daquela outra paleta E ela também tem tons cintilantes Aqui a gente tem alguns tons Esse aqui Esse aqui também Que são cintilantes E é legal porque você já acrescenta um pouco de brilho Também na sua maquiagem Ela tem tons muito usáveis E dá pra fazer várias coisas com ela, gente Dá pra fazer muitas sombras lindas Ela espalha muito bem Esfuma muito bem Tem uma pigmentação muito ok Eu não posso falar de todas as paletas Dessa linha Pocket Mas essa daqui Ela é incrível Eu já vi outras Mas eu nunca testei outras Então eu não posso falar das outras Eu posso falar dessa aqui Que eu já testei E ela é muito, muito boa Combina com muitos tons de pele Muitas maquiagens Super tendência agora Então realmente vale a pena Ela também vem com um primerzinho aqui Eu confesso que eu não uso muito Mas ele funciona Eu já testei em maquiagens Ele funciona É que eu acabo usando o corretivo Sabe, gente? Mas super funciona Pra quem não tem essa opção ainda do corretivo Tá começando a comprar suas maquiagens Não sabe no que investir Então realmente tem um produto aqui também completinho E a quinta E última paleta baratinha, gente Foi uma compra recente Eu trouxe resenha dela aqui também Na verdade eu trouxe um vídeo testando os produtos da marca E eu amei pelos tons que ela tem Ela é super pequenininha Que é essa aqui da Miss Lari Gente, essa paleta da Miss Lari Ela tem uma pigmentação muito incrível Ela é maravilhosa São cinco tonalidades muito ok Está vendo? A gente tem aqui, ó Um clarinho com brilho Esse ele tem brilho, tá, gente? Pra quem não conhece a paleta ainda Ele tem um leve brilho branquinho mesmo É um glitterzinho branquinho nele Muito bonito E tem esses outros quatro tons aqui Inclusive eu já fiz algumas maquiagens com esses tons, gente Que o pessoal achou maravilhoso no meu dia a dia E ainda comentou Nossa, sua sombra está muito bonita Porque realmente são tons que se completam E ficam lindos na pálpebra Até o vermelhão, gente Que é super tendência agora usar uma cor realmente vibrante na maquiagem E eu amei esses tons São super pigmentados São super incríveis Maravilhosa realmente a paleta E esses tonzinhos de cor, né? Sem ser o branquinho Os outros tons Eles são totalmente opacos E é uma paleta pequenininha Que você tem aí tons mais vibrantes Eu acho importante Para quem está começando Uma paleta que tenha cores mais vibrantes também Para começar a usar Começar a treinar E realmente super funciona Ela é muito, muito, muito boa E vale o investimento, né, gente? Essa aqui custa, eu acho que em torno de 12, 13 reais Eu acho que é mais ou menos isso O preço é muito bom realmente Para a qualidade do produto da Miss Lari nessa paleta Então, tá? Maravilhosa essa paleta aqui Então é isso, né, meus amores? Essas foram as 5 paletas baratinhas Que para mim valem super a pena investir Vale realmente cada centavinho, sabe? Você pode botar o seu dinheirinho Que você não vai se arrepender São produtos de qualidade E para quem está começando Assim, não tem muita coisa de maquiagem Mas se gostaria de comprar Todos esses produtos aqui Você realmente consegue usar Vai gostar de usar no seu dia a dia Vai ter uma opção de alguma coisa Então, uma opção de iluminador Uma opção de sombra mais quente Uma opção de sombra mais fria E realmente vale muito, muito a pena Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Top 5 E se você tem uma paleta baratinha Que você ama Que é, assim, seu xodó Me conta aqui nos comentários Que eu quero saber E de repente eu posso fazer um outro vídeo Top 5 De outras coisas Então, comenta aqui Eu quero Top 5 de iluminadores baratinhos Eu quero Top 5 de batons baratinhos Marcas de batons baratinhos Comenta aqui o que você quer o Top 5 Que eu trago com certeza para vocês, tá? Ah, inclusive Qualquer tema de vídeo Que vocês queiram também Gente, vocês sempre podem deixar nos comentários Que eu estou sempre lendo os comentários de vocês E aí eu trago aquele conteúdo Que você realmente quer assistir aqui no canal Que esse é um intuito, né, gente? Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou, você já sabe, né? Garante o meu like para ajudar no crescimento desse canal Te inscreva aqui abaixo se você é novo Ou nova por aqui E me acompanhe nas redes sociais É tudo Letícia Rodrigues Blog Passa lá que eu estou te esperando, tá bom? Um beijo, meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!